Oi gente, hoje é a Bia e a Alice, bom tomar vacina e eu vou mostrar pra vocês. Bom, a Bia tá com esse body e a Alice tá de pijama, então eu vou trocar a Alice inteira e a Bia só vou colocar essa calça mesmo. Elas ficaram assim e de calçada eu vou colocar esse tênis na Bia e esse crocs na Alice. E passei uma colônia pra elas ficarem bem cheirosinhas. Aí eu vou mostrar tudo que eu coloco na bolsa. Aí eu coloco uma chupeta, caso elas chorarem, e coloco aí a carteirinha de vacinação, coloco uma madeira e máscara só pra Bia, porque por enquanto a Alice não usa. Nesse segundo bolso eu coloco o quinjal e no terceiro documentos. Aí a gente tava chegando aí a moça da recepção, nos cadastrou, e depois a gente já entrou na clínica. Eu inventei o nome, tá gente? Aí eu coloquei a bolsa aí na maconeta da porta e a doutora pediu pra uma das babes colocar aí na maca. Aí a doutora marcou a vacina que a Alice tomou, aí passou esse remedinho aí pra não doer tanto na hora de aplicar, mas mesmo assim a Alice chorou bastante. Daí a doutora acalmou um pouquinho a Alice e depois ela já deu a da perna. Também chorou bastante. A doutora também distraiu ela com esse brinquedinho. Aí depois a Bia já tava chorando antes da vacina, então ela ficou no meu colo e distraindo ela e a doutora dando a vacina. E aí E aí E aí